O dono desse lindo sorriso tem apenas 17 anos e uma boa história pra ser contada. Que tal ser o quarto mais jovem a jogar pela seleção masculina principal em todos os tempos? Só atrás de Pelé, Edu e Coutinho. Ou ainda, estar entre os destaques do Campeonato Brasileiro, que tem o time dele, o Palmeiras, em primeiro lugar. E só pra fechar, ano que vem, vai jogar no Real Madrid, gigante espanhol, que o contratou numa negociação que pode chegar a mais de 400 milhões de reais. Você não se assusta com tudo isso, assim? Cara, pior que não. Vivo um dia de cada vez, né? Então, eu sempre tô feliz com o dia, nunca penso muito no amanhã, mas eu penso mais no dia a dia. Hendrik recebeu o Fantástico pra essa entrevista exclusiva no vestiário da Granja Comari. Desde segunda-feira, ele vem ganhando muita atenção, principalmente do técnico interino Fernando Diniz. Entre o dia da convocação e o primeiro treino, muita coisa já mudou. Deu umas borboletas na barriga mesmo e fui vir pra cá, só tô desfrutando. Como eu conversei com o Diniz, ele conversou comigo e a nossa conversa ali foi muito sadia. Eu gostei bastante e eu creio que eu tô bem mais solto agora. A estreia foi na quinta-feira. Hendrik entrou logo depois de o Brasil sofrer a virada da Colômbia em Barranquilha. Ficou em campo por apenas 15 minutos. Deu borboleta na barriga também? Ah, não. Não, deu nem um pouquinho. Por incrível que pareça, eu fiquei bem tranquilo naquele jogo. Não sei porquê, mas eu só sabia agradecer a Deus e foi isso que eu fiz o jogo todo.